Bom, perfeito, padre. O padre, o senhor falou que foi para o seminário Dom Antônio de Castro Mayer. E, assim, como eu disse anteriormente, por alguns, os tradicionalistas, eles tratam Dom Antônio como se fosse um bispo muito severo, no sentido, talvez ruim, da severidade. E, por exemplo, às vezes eu olho, por exemplo, os pronunciamentos de Dom Fernando Rifã, às vezes eu sinto que ele adocica um pouco. O senhor que conviveu com Dom Antônio, quais são as suas lembranças do apostolado, do episcopado de Dom Antônio de Castro Mayer? Olha, muito pouca gente conhece Dom Antônio. Então, eu convivi com ele por muitos anos, porque, desde que eu entrei para o seminário, em 64, anos 64, então já tinha comunicação com ele, ele ia sempre ao seminário, era distante um pouco da sede da diocese de Campos. Mas, depois, quando nós fomos fazer filosofia e teologia, nós tivemos um convívio maior com ele, e porque algumas aulas nossas eram dadas na casa dele, nós chamávamos de Palácio Episcopal. E, muitas vezes, a gente conversava com ele, agora, ele foi meu professor, foi professor de História da Igreja, foi professor de História da Filosofia, foi professor de Economia Política, ele entendia de tudo, era um crânio, ele tinha uma inteligência acima do normal, e conhecimentos também, estudos, ele é muito estudioso, era um poço de sabedoria, ele dava uma segurança muito grande para a gente, agora, ele era um bispo sério, realmente, cada um tem um temperamento, você não pode comparar santo com santo, cada santo tem uma característica, São João Bosco é totalmente diferente, São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino é diferente do bom ladrão, cada um é santo do seu jeito, segundo a vocação que Deus deu. Os bispos são diferentes, os padres são diferentes, cada padre tem um jeito, os próprios evangelistas se distinguem por diferenças, o estilo é diferente, São Mateus é diferente, São Lucas, São João, você vai ver o estilo, a epístola de São Pedro é totalmente diferente, a epístola de São Paulo, principalmente pelo estilo, pela forma literária, como escreve. Então, D. Antônio, ele era um pouquinho reservado, mas, na intimidade, ele era muito alegre, e não era um bispo rigoroso, que a gente tivesse medo dele, pelo contrário, a gente sentia dele um pai. Agora, o que eu quero destacar em D. Antônio, que as pessoas não conhecem, é que ele governou uma diocese que tinha dois tipos de clero, o clero mais tradicional, dos pássaros da batina, e o clero, vamos dizer, mais liberal, daqueles que já rezavam a missa em língua vernáculo, e depois veio a a missa chamada Novos Ordo Missa, de Paulo VI, quando chegou Novos Ordo Missa de Paulo VI, ele mandou missal para todos os padres, e não disse rezem ou deixem de rezar, deixou a critério de cada um, e muitos dos padres de diocese adotaram a missa nova, chamada, hoje, a missa na forma atual, que antigamente tinha a forma ordinária, extraordinária, segundo a nomenclatura de B. XVI, mas hoje, a missa é da forma antiga, e a missa na forma nova, a missa na forma atual. E Dom Antônio acolhia padres na diocese que celebravam só na missa na forma nova, na forma atual. Ele nomeou vários padres para a diocese dele, não só os padres da missa antiga, na forma antiga. também nomeou padres, vários outros, inclusive um deles chegou a ser bispo, Dom Roberto Gomes Guimarães, que foi um dos sucessores de Dom Antônio. Ele só celebrava a missa, e Dom Antônio visitava essas paróquias, e Dom Antônio chegou a nomear, por exemplo, ministro da Eucaristia para alguma paróquia onde o padre pedia, ministro da Eucaristia, e as pessoas não pensam que, às vezes, Dom Antônio seria contra isso, mas não nomearia. E nós fazíamos as reuniões do clero com os padres das duas correntes. Tinha lá os padres de ordem religiosa, como, por exemplo, os sedentoristas, é um santuário lá de campos muito famoso, muito antigo, tinha os salesianos, e todos eles adotaram a missa, a liturgia do Conselho Vaticano II, evidente que foi feita depois por Paulo VI, mas chama-se a liturgia do Vaticano II. De forma que ele adotou na diocese, até no início do Conselho, quando houve a primeira reforma, adotou, na catedral, assim, eu assisti missa antiga, a missa é a forma antiga, mas em parte em português, aquela coisa toda. E ainda, Dom Antônio escreveu duas cartas pastorais de aplicação do Conselho Vaticano II. Duas cartas pastorais sobre o Conselho Vaticano II. e quando a gente assinou o documento, a gente aprova aquele documento, Dom Antônio, ele assinou todos os documentos do Conselho Vaticano II, todos. Ou seja, se você assina, você está endossando. Antigamente, é Pláxides, não Pláxides, ou Pláxides Iucistamodum. Os padres dos concílios diziam, agrada ou não agrada ou agrada de algum jeito. É mais ou menos. Então, é difícil a gente falar. Dom Antônio foi um bispo que combateu o Conselho Vaticano II. Dom Antônio foi um bispo que combateu uma chamada de Missa Nova. A gente convivia na diocese. Ele ia celebrar nas paróquias, ele sempre celebrou na forma antiga, mas ia celebrar nessas paróquias da missa. Ele nomeava padres.